o pessoal tudo bem com vocês hoje vamos fazer um vaso tipo montanha certo então vamos precisar metade ó de uma garrafa pente já cortei aqui para facilitar e areia úmida certo e agora vou só preparar aqui pra gente dar início passo a passo eu vou só encher aqui ó de areia e aí Música Então pessoal, fizemos três montinhos, certo? E vamos precisar também de três parafusos assim, ó Vocês podem estar usando prego também, eu vou usar o parafuso A ideia da garrafa cortada é só para a gente deixar mais ou menos de um tamanho só Certo? Agora vamos preencher aqui, ó Esse meio Música 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 Ó pessoal, ficou mais ou menos assim a nossa montanha Certo? Aqui tem cimento e água Faz só essa natinha aqui, ó Para a gente ir derramando em cima Pronto pessoal, aí agora eu vou fazer mais uma massa De uma de areia para uma de cimento Para a gente colocar em cima também, certo? Sendo que a massa é mais mole A consistência da massa é essa daqui pessoal, ó Certo? Agora eu vou só colocar em cima Ó pessoal, agora eu vou colocar aqui só Ovilhar aqui cimento Em cima Música Ó pessoal, vou botar um pouquinho de pigmento preto Vou tingir aqui esse cimento, certo? Música E agora eu vou colocar em cima E agora eu vou colocar em cima Música E agora eu vou colocar em cima E agora eu vou colocar em cima Pronto pessoal, ó Pronto pessoal, fica assim, certo? Agora vamos esperar por 24 horas A peça secar na sombra E desinformar Ó pessoal Secou aqui Nosso vaso Vamos tirar aqui Vê como ficou Ó pessoal Como ficou Furo da drenagem Certo? Aqui ó Ficou esse prego aqui aparente Mas não tem problema não Se vocês quiserem botar um prego menor Certo? Aí eu fiz essa nota aqui, ó Só que um pouco mais grossa De cimento Peneirado Peneirado Cola E a água Para a gente permeabilizar dentro Do vaso Certo? Então eu vou fazer isso aqui por três vezes Para me ter mais segurança Que ele vai ficar bem resistente Certo? Aí eu já volto com ele plantado Com vocês Ó pessoal Finalizado Ficou assim O nosso vaso Montanha Propriamente dito Certo? Aí vocês decoram Façam um mini jardim Se quiserem também E quem já gostou E ficou até agora Se inscreve no canal Ativa o sininho Para novas notificações Para vocês Realizados Para novos vídeos Deixa um joinha Compartilha também Se vir em redes sociais De vocês O máximo que puder Convide os amigos Para conhecer o nosso canal Nosso trabalho também E comenta lá embaixo Certo? Um forte abraço E fiquem todos com Deus